Atena número 104, Douglas Donaspe, Caminhão 7. Bora amor! 105, Francisco Alistim Valdes. 106, Júlio Evangelho, equipe Abreu. 106, Júlio Evangelho, equipe Abreu, equipe Abreu, equipe Abreu. 106, Júlio Evangelho, equipe Abreu. 116, Júlio Evangelho, equipe Abreu, 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 equipe Abre A 1-5-4-0 em Maicon, equipe da Pixagas. Bebe, vai segurar muito, mais nada, não mexe, não mexe, fica em relaxa. Aí. Colocador. 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 Estão muito lindos, irmão. Prefeta. Controla, madrinha. Parabéns. Prefeta, moleque. E aí? Tá bom. Tchau, mas tem! Colocador. Colocador. Agora! Colocador. Calocador. Dia! Uma vez que não ele. Um jogo tá o tempo que não elesten... É desse jeito só. De frente. Agora, pega mais espaço, hein, amor! Pega mais espaço, hein, amor! Pega! Espalha, gente! Espalha! Espalha! Escolha! É tu, ó, caralho! Pega espaço! Pega espaço! Seja o meu prazer, seja o meu prazer. De frente. Seja o espaço, vai fazer isso. Em caixa, aê. Língua. Vai, perfeito. Agora, a faculdade. A frente é a velha de 104, 105, 116. É isso, vamos, espalha. Segura assim, segura assim. Agora, espalha. Espalha, espalha, espalha daquele jeito. Meu garoto, porra aí, senhoras. Bora, para a frente, para a frente. Boa, moleque. Isso, caralho. De volta, moleque. Boa, foi. Agora, caralho. Agora, gol. Agora, gol. Agora, gol. E gol. E gol. E chica, caralho. A tua, gol, a pessoa. Obrigado, senhoras e senhores. Um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço, um abraço. 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 Um abraço.